Você sabe o que nós somos? Ontem eu fiquei por mais de 20 minutos na porta da igreja conversando com uma jovem ensinando pra ela sobre o que nós somos. Espírito que volta pra Deus, porque o Criador nos deu. Então quando nós partimos desse mundo físico, ele volta pra ele. Alma, que é o centro das nossas emoções. Quando nós choramos, é alma que chora. Quando nós sorrimos, é alma que sorri. Quando nós sofremos, é alma que sofre. A disputa entre o diabo e Deus é pela nossa alma. Ela é eterna. Uma atitude nossa de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e o seguirmos, então, faz com que a nossa alma passe pra toda a eternidade com o Criador. E o corpo? Pensa no corpo como um veículo que transporta a alma. Vou repetir. O corpo é como se fosse um veículo que leva, nessa viagem terrena até a eternidade, a nossa alma. E nós é que conduzimos esse corpo. E agora eu vou correr. E uma dica pra você que fica sempre prometendo pra si mesmo, pra si mesma, que no início do ano vai começar a cuidar mais do corpo. Sabia que se você começar a cuidar do seu corpo hoje, o ano que você vai começar a cuidar do seu corpo, começa hoje. Comenta aqui embaixo. Você tem cuidado do veículo que transporta a sua alma? Você tem feito atividade física? Comenta aqui embaixo. Se tem feito, qual atividade física que você faz?